Bom dia, vocês viram a brincadeira do Papa em relação ao Brasil? Foi abordado por um padre brasileiro lá no Vaticano e respondeu, sabia que estava sendo gravada porque o Papa pediu uma mensagem para os brasileiros e ele disse, vocês brasileiros não tem salvação, cachaça demais e nenhuma oração. Mostrou o lado argentino dele, não sei se ele estava pensando em algum político brasileiro ou o que, mas enfim, acho que não foi uma brincadeira que a gente deva levar só na brincadeira, foi meio de mau gosto, mas enfim, do Papa a gente aceita. Bom, queria registrar outra coisa, a diferença, a irmã do presidente Bolsonaro, que mora em registro, teve Covid, foi hospitalizada dia 21 e teve alta ontem, curada, deve ter sido bem tratada, mas não foi nem no Einstein nem no Sírio-Libanês, foi lá no hospital de registro mesmo, lá no hospital São João. Só fica aqui o registro e eu queria lembrar também que o Supremo não aceitou a delação premiada do Sérgio Cabral, que estava incriminando o ex-presidente do Supremo, ex-presidente da Justiça Eleitoral, Dias Toffoli. Já está em seis a quatro, já tem maioria, seis é maioria em onze. Não vale o acordo que a Polícia Federal fez com o Sérgio Cabral. Isso que Fachin já tinha homologado, talvez não tivesse visto lá o conteúdo, que coisa incrível. Bom, e agora a CPI. Interessante, o senador Heinz, do Rio Grande do Sul, só numa intervenção, botou tudo no lugar, porque passaram discutindo que o Butantan tinha oferecido, podia dar vacina em novembro, está oferecendo desde junho, podia ter vacina em 2020, etc. Ele simplesmente pegou a cronologia e disse, o Butantan entrou com as primeiras consultas na Anvisa, dia 30 de novembro do ano passado. Pediu licença para vacina dia 8 de janeiro deste ano. E a licença saiu em 17 de janeiro. Então, a partir dali é que abemos vacina, que vamos ter vacina. Então, não tinha vacina em 2020. E outra coisa que ele mencionou foi, ele pediu uma comparação da experiência em Serrana, que o Butantan vacinou 97% da população alvo, e está caindo a morbidade, mas não chegou ainda ao sucesso, ao resultado de Porto Feliz, Porto Seguro, Chapecó, por exemplo, que ele mostrou, Amapá, que ele mostrou. Foi muito didático aí. E nos deu boas notícias, né? Tem 16 laboratórios brasileiros se adaptando para produzir vacina, não nesse ano, mas para os anos seguintes. Esse ano já tem mais de 600 milhões de vacinas já contratadas, mas por que a gente vai entrar nesse normal? Todos os anos vai ter que haver vacinação, porque o vírus não desaparece assim de uma hora para outra, né? E um outro ponto divertido foi quando o senador Marcos Duvaldo, que é do Espírito Santo, contou que teve Covid e que consultou um médico senador. E o senador Otto Alencar, que é ortopedista, receitou aquele remédio e ele tomou e se curou. E o senador hoje é um dos que mais combate aquele remédio. Bom, e por fim, o senhor Covas foi tratado assim como se trata uma dama, né? Como não foi tratada a doutora Mayra na terça-feira, né? Foi, todo mundo assim baixou a civilidade em cima do senhor Covas, de Dimas Covas. Houve uma única exceção de barraco. Foi quando mais uma vez Omar Aziz interrompeu uma pergunta que começava a incomodar Dimas Covas do Marcos Rogério. E o Marcos Rogério respondeu, Contenha a sanha de vossa excelência um pouquinho. Aziz, talvez sem conhecer o significado da palavra, retrucou com quem tem sanha é a tua mãe. Foi um momento em que o senador Marcos Rogério teve que pedir tenha compostura como presidente da comissão. Por hoje é isso. De Brasília, Alexandre Garcia.